E aí Blazers, como vocês estão? Hoje eu irei estar trazendo a batalha do meu Tempest Dragon, aqui meu Tempest Dragon. Ele é tipo defesa com muita resistência. E aumenta a ponta, galera. E o meu Dreyfax, tipo defesa. Ele tem uma ponta de esfera muito boa para defender os ataques do Bey adversário. Então, galera, essa batalha será de 3 pontos. A primeira Beyblade vai marcar 3 pontos, ganha. E passando aqui por avisar para você se inscrever aí no canal, deixar o like, compartilhar, rumo a 400 inscritos. Vamos bater essa meta. Então, vamos para a batalha. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Então galera O grande ganhador É o Drey Fafni Então até o próximo vídeo E falou galera E aí